Hoje eu abri a geladeira morrendo de fome e encontrei lá perdido um achocolatado pronto alpino. Aí eu só pensei, chocolate, Páscoa... E se eu fizesse um shake de alpino? Pum! Bateu aquela inspiração, amigo. Se liga nesse shake perfeito pra Páscoa. Já deixa a coqueteleira preparada com gelo. Pronto, hora das doses. Uma dose de creme de leite. Que bela dose. Uma dose de leite. Já pode babar? Duas doses de achocolatado pronto alpino. E agora, já pode? Uma dose de uísque. Agora eu já posso babar, né? Eu já falei que é pra bater? Então, Báscoa. Agora eu vou preparar um copo baixo com gelo especial pra coar a nossa bebida mágica. E sabe aquela barra de chocolate alpino que a gente achou no armário mais cedo? Finalizei com um pedacinho dela. Amigo, com um alpino shake desse, não há Páscoa ruim. Quero saber como é que ficou o seu aí. Comenta aqui embaixo. Tira aquele fotão bonito marcando o drinqueiros que a gente vai repostar. Aproveita a Páscoa, pessoal. Bora virar drinqueiro. Aprecie com moderação.